E o Balanço Geral Manhã de hoje já começa com uma cena inusitada pra você. Enche a tela do BG Manhã. Esse suspeito aí, ó, na tentativa de se esconder e fugir da polícia militar, escalou telhados de residências lá no bairro de Fátima. Isso chamou a atenção de moradores de um condomínio na Zona Lerte de Terezina no fim da tarde de ontem. Um dos moradores que colaborou com o jornalismo do nosso portal a10mais.com explicou que estava na sala de casa quando percebeu que uma vizinha estava gritando. Quando ele foi até a sacada do apartamento, se deparou com esse homem aí andando pelo telhado das casas. A polícia militar apareceu no momento certo e realizou uma espécie de cerco, uma espécie de cerco, negociou para que ele descesse e se rendesse. Esse morador aí destacou ainda que em alguns momentos esse homem tentou se esconder, mas os condôminos passaram a orientar os policiais que estavam embaixo. A população IPM unindo forças para pegar esse espertinho. Olha que cena! Realizaram a sua prisão e ele foi encaminhado para a central de flagrantes aqui de Terezina. Isso que queremos ver também aqui no Balanço Geral Manhã, viu? Que espertalhão, não tem nem medo de uma queda, andando aí sobre os telhados. Ainda bem que foi flagrado pelos condôminos, a polícia estava por perto e ele foi preso. Telhado, amigo, isso não é lugar para você, cuidado com a queda, viu? Não caiu, mas foi preso pela polícia e isso você vê aqui no Balanço Geral Manhã. Tchau! Tchau!